BR-343, saída da capital do estado do Piauí. Aqui quem vai para Parnaíba, quem vai para Fortaleza tem que passar, olha, exatamente aqui nesse local nós estamos neste balão. E essa carreta, olha, virou. É um bitrem, como é mais conhecido esse tipo de transportes. A polícia rodoviária já está no local, exatamente, sinalizando para que as pessoas tenham o maior cuidado. E o cidadão que dirigia a carreta é esse aqui, olha. Amigo, como é que tudo aconteceu? Explica para a gente aí. Não, porque nem eu falei, eu parei lá e estava o motoqueiro, estava fazendo a rotatória preferência dele, né? Eu parei ali no paro para poder ele passar. Só que ele foi, parou também e fez assento para me seguir. E foi eu seguir e quando eu cheguei no retrovisor, o pneu estava levantando. Você está indo para onde? Fortaleza. De onde você está vindo? Mato Grosso. Mato Grosso para Fortaleza e o carro aqui na BR-343, olha só. Ele vira a parte traseira deste bitrem. Este acidente aqui no balão da BR-343. Saída de Teresina rumo à Fortaleza. O destino deste carro era Fortaleza. Na lente, pastor. Então, na tela da TV Anteira. Tchau. 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 Tchau.